Johan Neskens, ex-jogador e lenda da seleção holandesa, morreu no último domingo aos 73 anos devido a uma doença não informada. Neskens chegou ao Barcelona depois de sair do Ajax de Amsterdã, onde ganhou três Copas da Europa seguidas no começo dos anos 1970. Ele também fez parte da histórica seleção holandesa conhecida como Laranja Mecânica, que chegou às finais da Copa do Mundo em 1974 e 1978, derrotada por Alemanha e Argentina, respectivamente. Em Barcelona, onde fez novamente dupla com Johan Cruyff, jogou de 1974 a 1979 com 233 partidas e 54 gols. Ele conquistou a Recópia Europeia em 1979, em vitória sobre o Fortuna Düsseldorf, que se transformou no primeiro título europeu do Clube Catalão. Neskens deixou o Barcelona neste mesmo ano, depois de conquistar uma Copa do Rei. Em 2006, voltou como auxiliar de Frank Heikardt, cargo em que trabalhou até 2008.